Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Agora nós iremos para a nossa próxima aula de língua portuguesa. Abram a apostila de vocês na página 16. Com a palavra. Aqui nós teremos um exercício que iremos modificá-lo. Farei a leitura, aí eu irei explicar como nós iremos realizar essa atividade. Reúnam-se em grupos e pesquisem charges e cartoons que tenham o tema consumismo. Discutam o texto selecionado interpretando-o. Apresentem-no ao restante da turma. Mostrem o texto e deixem que os colegas o interpretem. Discutam entre si, trocando impressões sobre as diferentes leituras. Por fim, a turma deve listar as ações necessárias para um consumo consciente. Então essa atividade fala sobre o consumismo. Como vocês sabem, o consumismo é aquela compra desnecessária. A pessoa não necessita daquele produto, daquela roupa, daquele alimento, daquele brinquedo. E acaba comprando e nem utiliza. Aí acaba jogando fora e gerando lixo. Então esse é o consumismo. O consumo consciente é aquela compra necessária. A pessoa necessita daquele produto, daquele alimento, daquela roupa. Então ela vai comprar o que precisa. Então esse é o consumo consciente. Então o que vocês farão, crianças? Como nós não estamos realizando atividades em dupla, em grupos. Vocês farão somente a pesquisa. Irão pesquisar charges e cartoons que falem sobre o consumismo. Somente. Irão observar as imagens. Somente. Só isso. Próximo exercício. Palavras de cá para lá. Pontuação, vírgula, invocativo. Releia uma das falas da esposa do camponês no conto Galinha Preguiçosa. Aqui nós temos uma fala da camponesa. Marido, estamos feitos na vida. Feitos na vida. Ela fez, ela dirigiu a fala dela para o marido. Então ela chamou a atenção dele, marido, falou com ele. E aí ela disse a informação que ela queria passar para ele. Essa pessoa que foi chamada para dizer a informação, ela é separada com uma vírgula, tá? E essa palavrinha se chama vocativo. Quando nós temos essa situação em que o sujeito, né? A pessoa com quem se fala na frase chama a atenção para dizer algo, se chama vocativo. E o vocativo é separado por uma vírgula, tá? O vocativo pode estar no início da frase, no meio ou no final. Se estiver no meio, vão ser utilizadas duas vírgulas para separar uma antes e uma depois. Se o vocativo estiver no início da frase, é uma vírgula só e no final também, tá? Letra A, a quem a mulher dirige a sua fala? Com quem ela falou aqui nessa frase? Aí vocês vão escrever aqui. Como ela chama o camponês nessa frase? E a letra C, que sinal de pontuação A entre a palavra marido e o restante da frase? Aqui nós podemos observar uma vírgula, mas também podemos usar o ponto de exclamação para separar um vocativo em uma frase. Agora nós vamos para a página 17. A palavra marido, nessa fala, exerce a função de vocativo. O vocativo é o termo usado para chamar um ouvinte. Para separá-lo do restante da frase, geralmente usa-se vírgula, mas pode ser usado também o ponto de exclamação, por exemplo. O vocativo é o termo independente, ou seja, não estabelece uma relação direta com o restante da frase. Letra A, desculpa, exercício 2. Assinale as falas em que há o vocativo. Então vocês farão a leitura dessas quatro frases e vão marcar um X nas frases que tem o vocativo. Eu vou dar um exemplo aqui. Na primeira frase está assim. Vê-se berras menos, homem de Deus. Reclamou a mulher. Então aqui, com quem a mulher está falando? Ela está falando, esse homem de Deus que ela está se referindo é o esposo dela. É o camponês. Então não é uma palavra só. Então aqui nós temos, ó, o homem de Deus é o vocativo dessa frase. Aí vocês farão a leitura das outras e vão assinalar as que tem o vocativo. Aqui abaixo, agora, copie os vocativos presentes nas falas que você assinalou. Vocês irão copiar somente o vocativo, não é a frase toda. Por exemplo, na primeira frase é homem de Deus. Então vocês vão escrever somente homem de Deus. Não vão escrever o restante da frase, tá? O vocativo pode aparecer no início, no meio ou no fim de uma frase, como eu já falei pra vocês. Independentemente da sua posição, deve ser separado por pontuação. Na maior parte dos casos, por vírgula. Exercício 3. Insira vírgulas nas frases para separar o vocativo. Por exemplo, a primeira frase, letra A. Maria, quando vamos almoçar? Ela dirigiu a fala dela, né? Falou com a Maria. Então, Maria, vírgula. Quando vamos almoçar? Maria, que no caso é o vocativo. E ele é separado do restante da frase com uma vírgula, tá? Então vocês farão a leitura das outras frases e irão separar o vocativo com uma vírgula. Lembrando que o vocativo pode estar no início da frase, no meio ou no fim. Virem a folha, por favor. Página 18. Exercício 4. Leia as duas frases a seguir. Eu tenho a primeira frase em que há um vocativo e a segunda frase não temos o vocativo. A primeira. Mãe, só tem uma. Aqui, a pessoa se dirigiu à mãe e ela disse que só tinha uma. Só tem uma fruta, só tem uma laranja, só tem uma roupa. Então, ela está dizendo que há somente uma unidade de alguma coisa, tá? Se referiu, né? Ela está falando com a mãe dela, dirigiu a palavra mãe. E aí, o vocativo foi separado com uma vírgula para passar a informação que foi dada a essa mãe. A segunda frase está assim. Mãe, só tem uma. Não temos a vírgula. Aqui, está afirmando que cada pessoa tem uma mãe só, tá? Mãe, só tem uma. E na primeira está dizendo que só tem uma unidade. Ela chamou a atenção da mãe e disse que só tem uma. Uma unidade, tá? Então, baseado nessas duas frases, vocês irão responder a letra A, B, C, D e E, relacionada com essas duas frases. Agora, nós vamos para o lápis na mão. Número de sílabas. Número 1. Separe as palavras em sílabas e complete as informações do quadro. Aqui, nós temos três palavrinhas. Eu, deve e galinha. Primeiro, vocês farão a divisão silábica. Lembrando que eu não tem, é uma sílaba só. Nós não separamos a palavra eu. Deve, nós temos duas sílabas. De-ve. E galinha, ga-li-nhá. Nós temos três sílabas. E aqui na terceira coluna, que é a quantidade de sílabas, você irá escrever quantas sílabas tem cada um, tá? Exercício 19. Página 19, exercício de número 2. Classifique as palavras da atividade anterior de acordo com o número de sílabas. Então, nós sabemos que as palavras que tem uma sílaba somente, que não separamos, elas são chamadas de monossílaba, tá? As palavras que tem duas sílabas, nós chamamos de dissílaba, tá? Duas sílabas. Três sílabas, chamamos de trissílaba. E com mais de três, né? Quatro, cinco, nós chamamos de policílaba, tá? Então, vocês irão classificar essas três palavras. Eu, deve e galinha. Em monossílaba, dissílaba e trissílaba. Tá? Vocês irão olhar quantas sílabas tem em cada uma e irão classificar. Exercício 3. Sublinha as palavras que são monossílabas. Então, vocês vão olhar as palavrinhas que tem uma sílaba só e vão sublinhar. Quatro, sublinha as palavras que são trissílabas, tem três sílabas. Exercício 5. Sublinha as palavras que tem mais de três sílabas. Seis. As palavras que tem mais de três sílabas são chamadas de trissílabas, dissílabas ou policílabas. Aí, vocês irão marcar a alternativa correta. E o exercício 7. Vocês vão pintar os retângulos com essas palavras conforme a classificação de cada palavra. Tá? Pinte as palavras de acordo com a legenda. As palavras que tiverem somente uma sílaba, por exemplo, que é o caso de seu, que não separa, ou cá, vocês vão pintar somente de azul. Tá? As palavrinhas que tiverem duas sílabas de vermelho, trissílabas, são três sílabas de verde, e que tiver quatro ou mais de amarelo. Tá? Então, prestem atenção, leiam com atenção. Eu tenho dúvida, Pro, você pode estar pesquisando, pesquisando no dicionário. No dicionário tem também a separação, a divisão silábica. Vocês podem estar pesquisando lá também. Tá? Então, nós iremos nessa aula somente até a página 19. Boa atividade pra vocês, crianças.